E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Edufrance. Oi galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edufrance. Estamos aqui pessoal com perguntas. E agora vamos começar? Então, gente... Caiu dentro do papel. Calma aí, vai, vamos. É, é ao vivo, né gente? A gente erra um pouquinho, né? Primeira vez, né? Não, terceira vez. A minha, né gente? Primeira vez. Então, Dudu e Júlia. Vocês já tiveram cachorro? Tem cachorro? Sim. A Kate, o Scooby e o Fred. O que vocês querem ser quando vocês crescerem? Como eu gosto muito de estudar, eu quero muito ser uma professora. Eu quero ser médico. Dudu, não revire os olhos. Quantos anos vocês têm? Eu tenho nomes. Eu tenho 12. Já viajaram? Sim, muitas vezes. Como foi? Foi bom? Muito legal. É legal quando a Júlia não passa mal, né? É legal quando a gente não chega perto da serra. Depois que não chega perto da serra, começa. Ah, coisas da vida acontece. Não é? Somos dama, respeita, né Júlia? Não é? É, é comparação. É, já tiveram outro animal de estimação, Faro Caixão? Já tiveram aqui, ratinho. Hamster. E agora a gente tem... Calopsita. A Nina e o Nino. O que vocês mais gostam de comer? Ai, eu amo comer arroz. Seja me difícil assim, a ser molada com salada de alface e tomate. Lasanha. Eu falo aqui mil coisas que a gente fala. Lasanha. Qual o seu melhor amigo, Dudu? Qual a sua melhor amiga, Júlia? A minha melhor amiga é a Isabel. Beijo, Luísa. O meu melhor amigo é o Willian. Você, Dudu? O melhor amigo, acho que é o Antônio. Minha melhor amiga é a Camila. Não, vai mudar. Pode, vai, muda. O meu melhor amigo é o Matheus, que é da minha sala também. Qual o lugar que vocês mais gostam de ir quando saem pra passear? Eu gosto muito de ir na parte das águas, que lá é um lugar que não é tampado, assim, sei lá. Natureza. Você dá vontade. Natureza, livre. Show. Lanche ou pizza? Pizza. Define vocês em uma só palavra. Leal. Amiga. Branco ou preto? Preto. Racismo. Isso não é preto de preto, gente. É branco ou preto? É cor mesmo. A casa tá zebra ali, o preto e preto. Azul ou vermelho? Azul. Azul. Que time vocês torcem? São Paulo. Gostam de fruta? Sim. Amo. Então, gente, acabou a pergunta. Até a próxima, pessoal. Se inscreva no canal e curta a nossa página no Facebook. Vai estar aqui na descrição. E semana que vem, no sábado, vamos fazer um vídeo do meu... Nossa, aniversário dela, pessoal. Dez anos. Parabéns. Quero que vocês estejam me acompanhando desde o começo, quando estiver me arrumando, estiver fazendo cabelo, estiver colocando a roupa... Vou gravar ela tomando banho, tá, pessoal? Vai, né? Isso deu um soco na cara. Tá, pra mim? Tchau, tchau, tchau.